Ele foi de pênalti daqui, a jogada construída e ali o Teco vai sofrer o pênalti, aí o Teco deu uma trombada ali, deu umas três cambalhotas, o ato marcou o pênalti e aí o Maicon fez o gol de conquista pra cima do Santa Dica de Alagoas, conquista é o terceiro do grupo, com quatro golpes em três jogos, as duas equipes voltam a se enfrentar no final de semana lá em Alagoas e no final de semana vai ter o que também? O que é o terceiro?